Primeiramente, boa tarde. Fui bem recebido na cidade, tivemos uma apresentação, todos os atletas que eu selecionei se apresentaram, todos estão aptos, graças a Deus. Eu espero, na verdade, começar a competição com o pé direito, logicamente respeitando o adversário, mas dentro dos nossos domínios nós temos que provar a nossa força, a nossa torcida, que com certeza será o nosso 12º jogador e espero que possamos dar continuidade nessa situação de bons resultados, mas precisando sempre, os pés no chão, porque é uma competição, de certo modo, curta, que vai prevalecer a parte física e creio que até a estreia nós vamos estar aptos fisicamente, tecnicamente, para essa competição, que é uma competição que vai dar o acesso ao Campeonato Realista 2024.